O acusado não teve o nome revelado para não atrapalhar as investigações da polícia. Ele tem 35 anos, é promotor de eventos e dono de uma agência de modelos na cidade de Picos, sul do Piauí. A operação da Polícia Civil foi denominada de Verdades. Investiga a exploração sexual infantil em Picos. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na casa e na agência do empresário, que confessou um dos assédios contra um menino de 11 anos. Segundo a polícia, outras crianças e adolescentes teriam sido aliciados pelo suspeito para manter relações sexuais com ele e outras pessoas. Ele foi à delegacia, prestou os esclarecimentos. Segundo o delegado Jontas, ele confessou a prática em relação a esse menor. Afirma que apenas teria sido essa situação em relação a esse menor de 11 anos. E que não haveria outra situação, que foi apenas um deslize. Enfim, ele apresentou essas alegativas, mas a gente trabalha com provas, produzindo provas, a gente vai analisar a situação como um todo, buscando aprofundar as investigações para poder coibir esse tipo de prática lá na cidade de Picos. A polícia pediu a prisão preventiva do acusado, mas o juiz negou. Celulares e computadores do empresário foram apreendidos e irão passar por perícia. Teve esse envio de fotografias por parte do promotor de eventos, solicitando para que esse menor enviasse algumas fotos. Então, por isso, ele foi autuado no 241B e 241D do ECA, justamente pela questão do envio de fotos contendo imagem de criança ou adolescente. De início, o foco da polícia era apenas o empresário. Mas as investigações descobriram que outras pessoas podem estar envolvidas com a exploração sexual infantil em Picos. Por causa disso, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, deve acompanhar o caso.